Música 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 Então, gente, mais alguma pergunta do nosso querido Márcio Pra gente encerrar, são 5 e 5 Você ajudou também o Cavaleiro das Céras Animadas, o Dr. Kviria, recentemente Vocês devem achar muito estranho Eu vi uma pergunta dessa e não sabia a resposta Eu entro no estúdio Quando eu chego assim O diretor já está esperando a diretora Eu entro, faço a minha parte Quando eu saio, recebo É um papelzinho quadradinho Batman, episódio 12, 14 Letra S, P, K Não sei mais o que Horário, data Eu não tenho um histórico para saber Desculpe, parece que Eu sou completamente desmemoriado Não, eu não tenho um guia Para poder dar essas informações É uma coisa menor do que isso Mas não sei, cara, cada estúdio está diferente É um de indianos que vai sair o controle Então, o cavaleiro eu acho que foi perfeito Você não lembra da sua última hora? Ele comentou Isso Ele é um super homem É o que ele luta com Super homem Você dá umas porradas bonitas nele lá Ele tem o branco Você não passou no brilho de um recente. É isso aí que eu volto. Pois não, fala aí. Marcio, você sabe que toda vez que vai sair alguma animação do Batman, tem uma comoção na internet. É a sua voz ou não. Meu filho, eu tinha isso com o jogo. Isso, nós falamos disso. E foram todos os julgadores da série animada da Liga da Justiça, menos você. Não, você não lutou o Batman. Eu lembro que eu até tive uma conversa com o Bridge pelo Facebook. Ah, Bridge. Ele tentando me explicar o porquê que não foi você e eu queria muito. Você ali, naquela voz que chama... Tá no mundo. Você ali, sensacional. Eu lembro que é a mesma galera da Liga da Justiça. E eu acho que como é um jogo de luta, eu acho que com a sua voz é um Batman mais interessante. Ele não é um outro dubador, não sei quem é. É o que faz um... Aí eu queria saber o que aconteceu com o Dracote. É por Izuim. É por Izuim. Não, não, não. Não, mas... Sim, mas com quem você conversa? Com o Brilis. Eu trabalho na empresa onde dirige a Delarte. Eu sou proscrito lá por causa da ação da Arnate contra a Disney. Como a Disney era parceira da Delarte, eu não gravo a voz. Mas eu não gravo a voz. Eu não gravo a voz. Quer dizer, tem outros distribuidores de outros trabalhos que podem te chamar muito bem. Eles não se misturam muito, não. Eles não se importam com isso. Olha, a gente pode até dizer, eu quero o Márcio. Olha, o Márcio não trabalha aqui mais. Ok, então põe uma outra voz. É isso que tá na mão do cérebro, né? Hein? É isso que tá na mão do cérebro. Não sei o que eu quero. É diferente. Márcio, mas me desculpa. Mas, por exemplo, quando uma letícia te chama pra fazer... Ah, isso aqui é minha paixão. Fala lá. Ô, Márcio, mas, por exemplo, quando a Warner te chama pra fazer mais um homem animado do Batman, qual é a diferença com um... Não é o mesmo estúdio que faz o game, por exemplo? Não. Não é. Esse game, por exemplo, é feito na The Last. É o do Batman na Cinebitro aqui em Botafogo. É, eu queria acrescentar uma consideração aí do grupo Batman e a Rio, que a gente tava falando aqui de Cavaleiro das Trevas, né? Essa história do Cavaleiro das Trevas é muito importante pro Batman de uma maneira geral e marcou a vida de todos nós. Eu acredito que quando todo mundo leu essa história pela primeira vez, né? Frank Miller, ele tem uma ousadia ímpar com esse personagem, uma liberdade com o personagem e ele nos apresenta ali um Batman completamente assustador, ele tá velho, né? Ele tá ali, tem um elemento meio decadente e tal, mas o momento em que ele... Acredito que esteja falando por todos, vocês vão entender porquê. Mas no momento em que ele tá lutando com o Superman, que ele fala... No quadrinho, né? Tem a frase dele. Eu quero que você se lembre, Clark, dos seus momentos mais íntimos, da mão do único homem que derrotou você. Eu acho que isso pega qualquer fã de qualquer quadrinho, de qualquer coisa. E só de lembrar aqui já me emociona, né? Porque é um negócio extraordinário. E ver o desenho e ouvir você falando esse momento, dublando esse momento, pra nós aqui, eu acredito que a gente vai reencarnar, vai lembrar, né? Porque é muito importante, é muito importante. Isso é o patrimônio que eu levo da minha profissão, da minha atividade. Eu sou narrador, sou loutor, apresentador, mas a atividade que me emociona é a nuplagem por causa da diversidade de trabalhos que eu faço. Repito, em contato como esse, né? Vocês todos estão aqui, adoram o desenho, a minha voz tá na memória de vocês e vai acompanhar ainda por muitos anos, seja porque vocês se lembram, seja porque vocês têm um DVD pra se lembrar. Mas eu tenho dois momentos que são emoção pura na minha vida e que me deram a certeza do profissional que eu sou. São os meus momentos de Oscar. Eu vou contar só o último, do meu neto lutando capoeira numa academia na Tijuca e eu fui buscado. Liguei pra mãe, que horas o Guzai? Tá a hora. Então, pode ir embora que eu vou ali pra apanhar ele. Quando eu cheguei, aquele monte de mães e pais esperando a aula acabar e ele sai orgulhoso, começa a tirar o kimono e os amiguinhos todos já olhando pra ele e ele fala assim, eu não falei? É a voz do batido. Já que você falou de família, tem alguém que vai seguir a carreira? Já seguiu a carreira? Nenhum, pra mim é o primeiro desespero que é com ele. E sobre esse chamado Oscar da dublagem, como é que é isso? Isso tá sendo levado a sério, os organizadores, como é? Porque ele já vinha assistindo uns dois anos pra cá, dois ou três anos, hein? Jorge, desculpa, posso? Eu vou ser absolutamente sincero. Eu não tomo conhecimento desse assunto por uma questão de princípios. quando fazemos uma convocação, chamando a classe, para o sindicato dos artistas, para a gente exigir um plano de saúde, um seguro saúde, aumento de hora, uma valorização do nosso trabalho, somos mais de 300 doadores no Rio de Janeiro prontos pra trabalhar. Aparecem 15 pessoas, 10, ou, como já aconteceu, falta de quórum. Na bancada, esperando o advogado, a assistente, Mário Márcio, secretário do Estepan, na gestão do Estepan, Dário Castro, líder dos dubladores, mais o secretário, para secretariar, e a gente, assim, vamos cancelar, né? Vamos cancelar, falta de quórum, por absoluto desinteresse dessa classe. Quando chamam para a festa do Oscar, tem um teatro que foi emprestado, sai gente pelo ladrão. Então, por uma questão de posicionamento, eu nem tomo conhecimento desse assunto. Me pergunto. O Márcio, você acha que o nome é nacional ou sobre... Nacional. O que é absoluto total. Márcio, isso acontece na nossa carreira também, professor. Não, professor, é rapaz. É, é, é. É, é. Gente, eu estou pedindo desculpa, porque é um momento de congraçamento, é de carinho, é diversão, é fantasia, emoção. E agora eu estou falando de problemas de classe, né? Problemas de classe, né? Esprim de coca, me perdoem, eu precisava responder a pergunta dela, e essa é a minha verdade. Não, 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 não. Não, é, não, a coisa é mais vergonhosa. É, imagina, imagina. Opa! A minha empregada foi mais vergonhosa. Eu imagino você, de repente, sei lá, você bebe de vez em quando, assim, com um negocinho, porque imaginando, de repente, você parando com a tua rota da lei seca, aí você vê, eu vou gostar do que eu sou. Eu já fui parado, então, eu fui parado por uma polícia, foi um momento delícioso da minha vida, na Senador Dantas, tinha uma farmácia onde hoje é a Libraria Cultura, e eu precisava levar pra casa um antibiótico entre os meus garotos. Eu tinha gêmeos, prematuros, e eu precisava levar um remédio pra eles. Aí eu parei, era durante o dia, e eu olhei pro lado, olhei pelo retrovisor, não tinha um guarda, acendia o alerta, a farmácia ali. Eu falei, eu corro e falo assim, você tem um antibiótico e tal? Você para pra mim, e aí eu voltar pro carro. Aí eu olhei, olhei, abri a porta, botei o pé lá de fora, fiz isso pra cá. Quando eu ia passar pro prato do carro, parece coisa de cinema. Lá vem um filho da puta, de novo. Por que você tá parando aqui? Desculpa, eu ia pegar um antibiótico, meu melhor dos. Quando você fala dessa maneira, você não tá com a sua voz plena falando. Desculpa, foi mal, eu ia comprar um garro de tampão de febre, eu queria. Aí ficou assim, me olhando. Pô, mas aqui não pode, rapaz, aqui ó, senador Dantas, pila dupla. Desculpa, ok, eu vou procurar uma barra. Peraí, você é dublador, né? Pessoal, eu fico aqui perto do carro, vai na casa. A gente, a Batemaria Henrique, aproveitar essa oportunidade, nós preparamos aqui uma lembrança pra vocês, a palestra é extraordinária. Isso aqui a gente, com a liberdade de gravar os dois episódios, aqui na verdade tem a CD que contém esses dois episódios, né? Isso aqui é uma lembrança da exposição, nós preparamos pra vocês, já tem muitas importas. de gravar os dois episódios, eu sou a noite. É isso que eu tenho, é muito bom. Isso aqui, desculpa, isso aqui é uma lembrança do Batman, dos Batman, que é do grupo, também fez pra você, é o presente do Batman. Nosso amigo, nosso que é nosso amigo, Batmania Rio, e o Jorge, imenso obrigado, beijo no Batman. Mas a estrela mesmo é esse cara aqui, porque esse cara aqui é o cara, é o cara. Que pena, eu vou mostrar pro pessoal aqui, que isso aqui, pra eles saberem o que que é, acho que o pessoal vai saber, isso aqui é o que a gente chamou carinhosamente, de a Bíblia, de ombeta, de um material muito especial, contando como foi feito, tem storyboard, tem uma série de informações, interessantíssimas sobre a série. Tem que levantar. Só não sei o que a câmera está filmando agora.